Música Aqui em Jabuticabau tem uma sorveteria que está virando referência na cidade. A Ice by Nice que fabrica 40 sabores diferentes. E além de sorvete a gente vai falar de formação de preço. Tudo bom Ricardo? Bem, sim. Como é que você forma seus preços de venda? O preço é importante porque ele é um diferencial competitivo. Então a gente tem uma preocupação muito grande nesse sentido. A partir de um referencial de mercado a gente vem desdobrando esse preço para chegar até na linha de produção. Ou seja, a partir de alguns valores agregados que nós temos no nosso produto, como a qualidade do produto, como a conveniência da loja, o ambiente da loja, permite que a gente tenha o nosso produto de um preço um pouco acima do produto popular e um pouco abaixo de algumas marcas mais conhecidas. E a partir daí nós chegamos nos limites da nossa empresa que permite que a gente avalie se nós podemos estar ou não no mercado em função desse preço. O preço do concorrente é um referencial, né? Mas é muito importante também, além da concorrência, você ter uma ideia muito clara de quem é seu cliente para poder ofertar o seu preço, o seu produto, de acordo com o cliente que você procura atender. Mas é sim um referencial que deve ser observado. Afinal, tem que ter competitividade também no preço. Não reagimos de imediato, não. Às vezes a gente absorve alguns custos por um período para que a gente sinta a possibilidade no mercado desse aumento. Não é imediato, não. A gente tem sempre um controle muito grande. Tem algum tempo atrás em que o empresário produziu o seu produto, estipulava o preço e colocava para ser adquirido pelo mercado. Hoje em dia quem determina o preço é o mercado. E o empresário precisa atentar para fatores como controle dos seus custos, a qualidade do seu produto e o encantamento do cliente no atendimento, né? Que é fundamental para que a competitividade da empresa seja alcançada. É importante você conhecer o cliente e a concorrência. É importante você conhecer o que está sendo oferecido e a que preço. O resultado é um trabalho que consegue aliar qualidade com preço compatível com o orçamento do cliente. Se você começar a cobrar um preço um pouco maior, talvez você tenha um retorno imediato um pouco melhor. Mas até que ponto isso vai repercutir negativamente no nome da empresa. Por mais justo que seja esse preço, entendeu? Então hoje a RECA tem um produto bom, olha, vai lá que o preço é muito razoável. E tem uma qualidade excepcional, é mesmo um preço razoável. O momento da fixação de preços é crucial para a sobrevivência e prosperidade do negócio. Nesta empresa, os produtos de limpeza são vendidos pelo valor do mercado. Mas na hora de cobrar pelos serviços prestados em obras, residências e condomínios, o cálculo é bem mais complexo. Como é um serviço exclusivo, nós prestamos e é um diferencial, nós temos um jeito, um leque maior para estar podendo colocar o nosso preço. Cada empresa tem suas características e seu mercado. Mas na hora de formar preço, é preciso levar em conta o custo do serviço, despesas variáveis, despesas fixas e lucro líquido. Hoje, Raquel sabe que tempo é dinheiro, mas precisou aprender com alguns erros de percurso. Até a gente chegar onde está, nós às vezes calculávamos errado o prazo do término do serviço, calculava que ia terminar em três dias e acabava ultrapassando. Isso gera um prejuízo, né? Além do tempo de duração, eu errava no cálculo do tanto de produto que iria ser utilizado. Às vezes calculava que ia gastar X e acabava ultrapassando. Então isso gerava, às vezes, até um prejuízo. Será que esse preço, que está calculado dos custos das despesas da empresa, mais o lucro do empresário, está competitivo em relação aos demais concorrentes no mesmo segmento? Quase sempre ele vai ter alguma dificuldade. Ou seja, vai encontrar outros valores. E aí, o que fazer? Normalmente, a saída vai ser ver o que é possível enxugar. Teve um dia, atendendo um cliente do Sebrae, que ele falou uma frase que, olha, para mim foi marcante. Ele encarava a empresa dele na hora de formar preço, que nem uma manicure. Ele falava, olha, para mim custo é tão importante que eu tenho que cortar uma vez por semana. Então, nessa de reduzir os gastos, os custos, para se adaptar ao mercado, é que a gente conquista a competitividade e permanece lá dentro, discutindo o dia a dia. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí